Crianças com circunferência da cintura aumentada possuem entre 5 e 6 vezes mais chances de desenvolverem a síndrome metabólica na fase adulta. O depósito de gordura ao redor da cintura traz riscos à saúde, aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, aumenta a incidência de diabetes. Dieta saudável, sono adequado, atividade física são importantes em todas as fases da vida. Como você que está assistindo provavelmente é adulto, vamos então estudar as formas de avaliarmos o risco cardiovascular. Uma primeira forma é medir a circunferência abdominal. Você vai pegar uma fita métrica, levantar a camiseta e medir a maior circunferência da sua barriga. Vai ser aproximadamente ali na altura do umbigo. A fita métrica deve ficar paralela ao chão e a barriga deve estar relaxada, não pode estar nem distendida, nem puxada pra dentro. E claro, tem de fazer isso em jejum, antes de fazer atividade física e antes de comer. Então pra homens o ideal é que a circunferência abdominal fique abaixo de 94 e pra mulheres abaixo de 80. Quanto maior for a circunferência abdominal, maior o risco de resistência à insulina, de diabetes, de esteatose hepática, de prejuízo na formação de hormônios, de hipertensão e de ataques cardíacos. Uma outra forma de avaliarmos esse risco é fazer a relação cintura-quadril, um cálculo feito a partir da medida da cintura e da medida do quadril. Então pra calcular essa relação, você vai também utilizar a fita métrica. Primeiro vai avaliar o tamanho da cintura, que deve ser medido na parte mais estreita do abdômen ou na região entre a última costela e o umbigo. E vai avaliar também o tamanho do quadril, que deve ser medido na parte mais larga das nádegas. Em seguida você vai dividir o valor que você obteve do tamanho da cintura pelo tamanho do quadril. Os resultados também variam de acordo com o sexo e o ideal é que seja de no máximo 0,8 para mulheres e no máximo 0,95 para homens. Resultados iguais ou superiores a esses valores indicam um risco aumentado para a doença cardiovascular. E aí nesse caso é super importante você procurar um nutricionista para acompanhamento, perda de peso, modificação de estilo de vida e prevenção de doenças.